Boa tarde a todos. Eu tenho pesquisado para a minha tese o tema do jogo e não estou focado em um autor, então eu estou procurando esse tema e investigando esse tema e escrevendo sobre esse tema em vários autores. E um autor, um filósofo, onde o tema do jogo é muito presente, do começo ao fim da sua filosofia, é Nietzsche. Ele usa a noção de jogo, a ideia de jogo, ao longo de toda a sua filosofia, ele não se detém em explicar o jogo como conceito, mas ele faz referência ao jogo em diversos momentos, de maneira que dá uma ideia geral do que seja para ele jogar e de qual o significado do jogo. Esse uso do termo jogo na filosofia de Nietzsche, ele está no horizonte de valorização da vida terrena, da afirmação da imanência e é uma tentativa de contrapor-se a metafísica da tradição, que joga o valor da vida e a justificação da existência para um âmbito transcendental ou para um além-mundo. Então, ele traz o jogo no sentido de valorização da vida terrena e, ao valorizar essa noção e ao fazer uso dela, ele não quer banalizar a vida, pelo contrário, ele quer mostrar que na vida, na existência humana, há muito de jogo, ele está presente e é, de certa forma, em Nietzsche, uma outra maneira de dizer o que seria o vir a ser, o que seria o devir. Tem uma frase dele em Além do Bem e do Mal que sintetiza um pouco isso. A maturidade do homem consiste em haver encontrado a seriedade que tinha no jogo quando criança. A maturidade do homem consiste em haver reencontrado a seriedade que tinha no jogo quando criança. Então, é uma filosofia que, ao usar o termo jogo, quer dar um novo sentido, um novo valor também a isso. Mas vamos ao texto, onde eu vou trabalhar algumas questões. E o seguinte, há uma dificuldade no Nietzsche de nós, em um tempo curto, dizer o que ele pensa e como ele utilizou o jogo. Eu diria que, no Assim Falou Zaratustra, nós encontramos o tema do jogo em quase todas as suas nuances, sintetizado. Mas ele trata desse tema antes, em outros textos, como a filosofia na época trágica dos gregos e também no Nascimento da Tragédia. Ele já tem, faz menções em Gaia Ciência, em outros textos anteriores. O Zaratustra é o mais famoso e, geralmente, os autores que se dedicam ao tema do jogo, eles fazem uso, basicamente, do Zaratustra na maior parte do tempo. Eu escrevi também sobre o tema do jogo em o Zaratustra, a interligação desse tema com vontade à potência, com o eterno retorno, com morte de Deus, com além do homem. Mas eu não vou entrar nesses temas aqui na apresentação, porque eles seriam extensos demais para uma apresentação de 20 minutos. Eu vou me deter, então, na questão do jogo relacionado à influência que Nietzsche tem da leitura de Heráclito para formular a sua noção de jogo e também na relação de jogo que há entre os impulsos estéticos apolíneo e dionisíaco. Vamos ao texto. A ideia de jogo perpassa todo o pensamento de Nietzsche como noção que tem a capacidade de dizer, de modo direto ou velado, o caráter geral da vida. Jogo é outro nome usado por Nietzsche para dizer o vir a ser. E funciona como arquétipo indicativo da dinâmica do mundo em seu empreendimento de ultrapassamento da metafísica da tradição. O jogo apresenta-se como contraponto à cristalização de valores e identidades, mostrando-se como dispositivo de enfrentamento da metafísica que busca um sentido no além-mundo. Pela perspectiva do jogo, Nietzsche promove a valorização de uma razão lúdica e criativa, que é a afirmativa da vida... que é a afirmativa da vida e suas possibilidades terrenas. Além de propor o jogo como uma forma de caracterizar a dinâmica vital, essa noção expõe o fluxo de criação e aniquilação dos seres por meio da arte, que, desde os gregos pré-socráticos, revelou-se como cosmovisão, designada por Nietzsche como visão estética da existência. A perspectiva estética contempla e justifica, abro aspas, um vir a ser e perecer, um construir e destruir, sem nenhuma prestação de contas de ordem moral, que só tem neste mundo o jogo do artista e da criança. Fecha aspas. A presença constante de ludicidade e agon nas meditações nietzscheanas remetem a Heráclito, o qual havia apresentado a ideia de jogo ou pela alegoria da criança que se compraz pela participação leve e lúdica no vir a ser, assumindo inocentemente o processo de criar e destruir como condição própria da existência. A interpretação do mundo como jogo visa a possibilidade de uma afirmação trágica da existência, uma postura afirmativa que aceita o fluxo de mudança, a transitoriedade dos seres e o fato de que na dor há tanta sabedoria como no prazer. O elogio ao jogo também visa defender o exercício de uma razão lúdica, uma razão criativa que considera a dança e jogo tão fundamentais como a seriedade presente em qualquer outra atividade. Nas posições nietzscheanas, Zaratustra é a figura que melhor representa a alegria, a criatividade e a ideia de amor fati própria de um jogador trágico. Amor fati é uma expressão usada por ele para designar a aceitação da existência tal como ela se dá no nosso dever existencial. Alguns autores que eu usei para fazer essa reflexão, essas considerações sobre o jogo, basicamente são três. Existem mais, mas para a apresentação de hoje eu usei o Eugen Fink, o Deleuze, e também um escritor, um professor e escritor espanhol chamado Santiago Guervos, que ele escreveu um livro sobre estética e jogo em Nietzsche. Rapidamente, vou expor o que basicamente cada um desses três autores tem a dizer sobre o jogo em Nietzsche, e depois passo, então, a falar do Nietzsche, o que Nietzsche entende como jogo, enquanto a GOM e a influência de Heráclitos sobre essa perspectiva. Segundo o Eugen Fink, na filosofia de Nietzsche, o fenômeno da vida e todas as relações, desde o inorgânico ao orgânico, assim como o existente em sua totalidade, e o próprio mundo, podem ser considerados concretamente como um jogo. O jogo como atividade inútil por excelência, é justificadora de si, e a visão do jogo trágico de criação e iniquilação é uma forma de entender a vida que renuncia a toda pretensão científica de validade e justificação metafísica da existência. Interpretar a vida como jogo significa contrapor-se à fundamentação de um sentido metafísico e transcendental para ela. A metáfora do jogo cósmico não passa de uma grandiosa intuição e Nietzsche tem nessa metáfora uma primeira fórmula, por assim dizer, para expressar a inocência do dever, para expressar também uma consideração do mundo oposta a toda interpretação moral cristã, uma visão que penetra na lama de tudo o que existe para além do bem e do mal. Fink, opondo-se a Heidegger, acredita que o jogo é uma noção basilar capaz de situar a filosofia de Nietzsche para além da metafísica. Já para Deleuze, a existência inocente não apresenta um sentido teoleológico, de forma que ela se dá como puro jogo, diante do qual podemos ser bons ou maus jogadores. O bom jogador é capaz de aceitar a existência em seu dever inocente, sem impor a ela culpa ou necessidade de reparação. O mau jogador busca adotá-la de um telos e de um Deus que a conduza para tal finalidade. E, se a existência não se conformar a tal fim, deve então ser castigada. Para o bom jogador, só o acaso é necessário. E cada lance de dados reconduz a um novo lance. Deleuze evoca Zaratustra quando este em seu prólogo diz, abre aspas, Amo aquele que sente vergonha se o dado cai a seu favor e que então pergunta, sou acaso um trapaceiro? Porque quer perecer. Fecha aspas. Para Deleuze, o eterno retorno e o amor fate representam a afirmação trágica do ser como dever, como jogo de lance de dados. Os dados nos lançam em acasos felizes ou infelizes, em um mundo sem Deus e sem finalidades. O lance de dados que possibilita o acréscimo de potência também é o que gera o seu ocaso. Nisso, o jogador trágico aceita o que lhe advém. Já para Guervos, o jogo é utilizado por Nietzsche para expressar uma forma suprema e mais valiosa de relação do homem com o mundo, uma relação criadora, livre e inocente. O jogo pode explicar toda a vida humana a partir da perspectiva artística e em nome da liberdade individual, a fim de desmascarar todos os modelos universais, abstratos e absolutistas que constituem os principais obstáculos à potencialização da força vital. Ao entender que não existem mais fundamentos ou verdades universais, o jogo apresenta-se como modelo de compreensão do fluxo de um mundo em que não vigoram mais exigências absolutas. Após a morte de Deus, o jogo converte-se em atitude fundamental do homem em um mundo sem telos e, abre aspas, desloca-se da periferia para o centro da vida como a mais alta possibilidade humana, pois certamente a maioria das ações humanas são atividades, movimentos em que se descarrega... em que se descarrega uma força que visa sempre transbordar. Fecha aspas. Deve ser enfatizado o papel da criança e do artista no jogo, pois, da mesma maneira que a criança joga, também joga o artista criador. Ambos assumem uma postura afirmativa, um dizer sim para a vida. Além da inocência, há no jogo da criança e do artista uma seriedade tal que, ao jogar, seguem as regras e submetem-se ao jogo e suas exigências internas. Jogam quando têm vontade e deixam de jogar quando querem. Enquanto jogam, porém, estão seriamente comprometidos. Sobre o caráter agonístico do jogo em Nietzsche. O caráter agonístico está muito presente no pensamento de Nietzsche e esse caráter tem sido, por vezes, erroneamente interpretado como um elogio ou ênfase na luta e no exercício da força, justificando acontecimentos históricos, como o advento do nazismo ou outras formas de ações bárbaras e violentas. Nietzsche reconhece a necessidade de conflito e de guerra, inclusive as mais sangrentas, mas a atenção e os elogios se dirigem ao agon presente nos processos de criação, principalmente na arte, tal como ela se deu nas criações presentes na cultura grega pré-socrática. Para ele, o desenvolvimento de um agon refinado entre os gregos promoveu a superação de disputas bárbaras em favor de competições culturais. Em a disputa de Homero, Nietzsche salienta que, após um mundo pré-homérico marcado pela violência, a civilidade grega teria se desenvolvido quando o agon deixou de significar simples violência, passando a expressar disputas que impulsionam processos de novas criações na arte e no pensamento. A ideia do jogo como agon, ou seja, relacionado como disputa, como justa, como combate, está relacionada à interpretação heraclitiana de luta como fonte do vir a ser. Em A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, uma das suas primeiras obras, Nietzsche elogia a perspectiva cosmológica de Heráclito por caracterizar o caráter geral do mundo e do devir como jogo cósmico de edificação e destruição. Um jogo para além do bem e do mal, sem fundamento transcendental e sem essências eternas. Essa interpretação alternativa para o devir teve uma recepção entusiasmada por parte de Nietzsche por ser uma perspectiva que privilegia a imanência sem fundamento em um deus ou telos justificador. Com isso, Heráclito pode ser uma referência para a tentativa de resgate do vigor presente na cultura grega, anterior à idealidade socrático-platônica e suas teses morais universalizantes. Em Heráclito, há um vínculo inseparável entre agon e devir. A luta entre contrários seria o princípio gerador do mundo. E a presença da luta, em suas várias formas, foi um traço tão presente na vida dos gregos que acabou sendo consubstanciada em suas representações artísticas. Sobre isso... A cada vez que passa de página aqui é um drama. Passamos adiante. Em Heráclito, há um vínculo inseparável entre agon e devir. A luta, entre contrários, seria o princípio gerador do mundo. Sobre isso, Guervos observa. O que se manifesta como traço essencial e fundamento vital do povo grego é a centralidade do mundo agonal, da justa, do impulso agonístico competitivo. Mas o motivo do agon adquire maior relevância quando Nietzsche o relaciona ao tema do jogo, deixando de ser um princípio puramente ético e se torna um princípio estético de criação do mundo e fundamento de uma cosmodiceia que rechaça a interpretação teleológica da metafísica tradicional. Nietzsche havia encontrado em Heráclito um precursor fundamental para realizar uma interpretação do mundo que pudesse enfrentar a metafísica baseada em valores e verdades absolutas. Para Heráclito, o devir é totalmente justo, não requer necessidade de ser redimido. Sobre a influência desse pensamento sobre Nietzsche, Deleuze observa, abre aspas, Heráclito é o pensador trágico, o problema da justiça atravessa sua obra. Heráclito é aquele para quem a vida é radicalmente inocente e justa. compreende a existência a partir de um instinto de jogo. Fecha aspas. Heráclito foi o pensador que encaixou-se perfeitamente na tipologia filósofo trágico, um tipo que se tornou possível no período pré-socrático, sendo ele, mais que seus contemporâneos, um pensador do devir. Nietzsche realiza a exaltação da criança e do artista como tipos associados ao jogo da criação, um jogar com o devir que se traduz na imagem da criança que brinca e é jogada e joga inocentemente com o tempo. Foi Heráclito quem expressou alegoricamente a imagem. Dois pontos. Abre aspas. Tempo é criança brincando, jogando. Da criança é o reinado. Fecha aspas. Esse é o fragmento 52 de Heráclito. Pela boca de Zaratustra, Nietzsche faz uso da mesma alegoria para elogiar a criação em seu vir a ser no tempo. Abre aspas. Inocência é a criança e esquecimento, um novo começo, um jogo, uma roda que gira por si mesma, um movimento inicial, um sagrado dizer sim. Sim, meus irmãos, para o jogo da criação é preciso dizer um sagrado sim. Fecha aspas. Sobre essa passagem, Deleuze observa, abre aspas, a inocência é o jogo da existência, da força e da vontade. A existência afirmada e apreciada, a força não separada, a vontade não desdobrada. Esta é a primeira aproximação de jogo e inocência. Fecha aspas. Pelo jogar, a vontade não se volta contra si mesma. Ela é afirmativa, inocente, leve, sem culpa. E as rodadas de jogo são oportunidades de recomeço em um circuito que gira por si mesmo e que se autojustifica em seu movimento. O jogo, além do arquétipo geral do fluxo da existência, é um modo de ser que possibilita a justificação estética, porque, não necessitando de um fundamento para além do seu circuito interno, encontra sentido em seu próprio acontecer. A perspectiva agonística permite que se entenda o jogo como contenda, contradição, como luta por algo, porque, no jogo, algo sempre está em jogo. Esse algo é visado no interior do próprio jogo, tendo sua representação e valor fundado em seu repertório interno de significados. Para a visão de um olhar externo, o jogo parece sempre carecer de um porquê. Isso porque seu sentido e importância é autorreferenciado. Jogar implica em movimento, e a visão de mundo de Heráclito entende o movimento como decorrente do combate de opostos, produzindo um fluxo que impede a cristalização do ser, retirando do universo a pretensa estabilidade imutável que a metafísica da tradição procurou lhe atribuir. A influência de Heráclito e sua perspectiva agonística foram fundamentais e presentes em toda a trajetória do pensamento nietzscheano. O que fica evidente em Etie Homo, uma de suas obras finais, quando observa, abre aspas, a afirmação do fluir e do destruir, o dizer sim à oposição e à guerra, o vir a ser, nisto devo reconhecer em toda circunstância o que é mais aparentado entre tudo que até agora foi pensado. Fecha aspas. Por questão de tempo, eu não vou passar sobre a abordagem, as considerações sobre o Apolíneo e Dionisíaco. Se os colegas tiverem interesse, eu posso passar depois o texto completo para quem quiser. Mas eu acho que ficou importante a gente abordar essa questão, porque parece que o jogo toma realmente proporção na filosofia do Nietzsche a partir de uma interpretação que ele tem de Heráclito. É como se ele tivesse descoberto uma perspectiva bastante animadora para que ele possa, então, durante o desenvolvimento do seu pensamento, se contrapor à metafísica com uma nova visão de mundo, com uma visão estética. A visão estética, ela se encontra no nascimento da tragédia, que, inclusive, é uma obra que é anterior à abordagem dele ao Heráclito. Mas ela ganha força, essa perspectiva estética, quando ele relaciona não só a arte, como antes, mas também a visão de jogo há uma justificativa estética da existência. Ou seja, Nietzsche acredita ser possível afirmar e criar sentido para a vida na própria vida, e não em algo que vá além dela, e não em uma instância transcendental. E o jogo tem justamente esse papel de funcionar como um dispositivo capaz de apontar. Olha, há uma fórmula, há um modelo onde o tempo, onde as ações, os acontecimentos e o via-ser se justificam. E isso é o jogo. E a própria vida e as relações humanas... O jogo estaria na própria natureza, isso ele dá a entender no nascimento da tragédia, mas ele se mostra, além da natureza, também nas relações humanas. dá para dizer com certa segurança que, para a Nietzsche, a vida, de certa forma, ela é um grande jogo. Ela funciona em uma dinâmica de jogo. Era isso. Obrigado. Questões? Fernando, muitíssimo obrigado. Muito legal a sua pesquisa e retomar a problemática do jogo, ou seja, bater naquela tecla sobre a dignidade do jogo. O jogo, na verdade, não pode ser visto só como entretenimento, passatempo, etc. E ver assim como... Então, isso é a primeira observação. E bom que você está se aprofundando nisso e está fazendo muito bem. O segundo aspecto é você ter feito esse recorte de ver a marca heraclitiana em Nietzsche, do ponto de vista do jogo. Eu até não sei se tem muita coisa escrita sobre isso, mas parabéns, porque eu acho que está bem feito. A questão que eu... Então, essa é a segunda observação. A terceira... Veja, o Heráclito é aquele pensador que está se contrapondo ou pode ser contraposto a um modelo parmediano fechado da esfera, etc., onde não há jogo. Tudo já está determinado, tudo já está acabado. A relação com o que eu apresentei também pode ser vista aqui, mas não é o que eu vou trabalhar. Então, o que você explorou é assim, a comparação, o que o Heráclito pensa como... o Devir pode ser... ele se desdobra ou reverbera, ou ele está espelhado na noção de jogo. E como isso está presente em Nietzsche e como ele retomou. Então, ele está propondo, na verdade... Aí vem a quarta observação. Ele está propondo, na verdade, uma outra ontologia, um outro tipo de ontologia, que não é ontologia fechada, dura, mas uma ontologia que se move, que está em movimento. O Nietzsche não vai chamar isso de uma... ele não propôs uma nova metafísica, mas, na verdade, é isso, uma nova proposta de racionalidade, é uma nova proposta de ontologia. E aí você diz assim, bom, aí não serve... Não, mas isso é uma questão estética. Acho que ela não é só estética, ela é, na verdade, um outro modelo de metafísica, um outro modelo de ontologia. Vátima chama isso de uma ontologia fraca, por exemplo, eu trabalhei isso, elas chamam light ou soft, e totalmente razoável, e acho que faz sentido. Então, essa é uma pergunta que eu faço para ti. A segunda é... Tá, mas eu acho que isso tem desdobramentos éticos também, entende? Eu queria que você falasse isso, seja a partir de Nietzsche, seja a partir do Heráclito. você mostrou, e o teu interesse é a dimensão estética, eu diria metafísica, ontológica, mas o que teria, talvez, de ética nessa coisa aí, nessa sua retomada? Vou fazer todas as perguntas, alguém mais que tiver? Chuque, eu vou fazer então, mas aqui perguntas de pessoa ignorante no tema, tá? Então, a questão do jogo, como agora o professor Rodem falou, a metafísica, ética, estética, apareceu ali como várias perspectivas do jogo, eu não entendi muito bem qual é a perspectiva que você está querendo chegar, porque apareceu ali atitudes epistemológicas, o jogo como compreensão, ou o jogo como método de relação e postura, ou uma ontologia do devir, ou até uma fita física transcendente, ou então, um modo de ser ético, estético, eu fiquei meio confuso, porque apareceu o jogo em todas as suas acepções, e aí me lembrou do Ruizinha, que dizia assim, será que tudo é jogo? O jogo da vida, o jogo da política, o dia dos namorados, o jogo do amor, aquela coisa toda. Então, eu fiquei meio confuso em qual acepção, agora o Rodem falou, na dimensão ética, estética, metafísica, ontológica, se tem, também não sei se tem, alguma perspectiva que você queira dar mais ênfase, ou se o jogo é tudo isso mesmo, e o jogo tem essa acepção múltipla, na vida, nas pessoas, nas relações, eu fiquei... Isso aí. Ok. Então, está bem. Quanto à primeira observação sobre a metafísica, o próprio Nietzsche, na Nascimento da Tragédia, chama a proposta dele de metafísica de artista, pelo aspecto estético. De certa forma, há também autores nas minhas leituras que fazem menção a uma metafísica da imanência, por exemplo. É uma nova forma de ontologia, mas que se baseia em princípios, em uma perspectiva que leva em consideração a arte, a poesia, o brincar, o jogar. E, de certa forma, a gente vê claramente nisso. Nietzsche depois evita a palavra metafísica porque ele não quer ser confundido. O próprio Heidegger vai dizer, ainda é metafísica. O Fink vai dizer, não, não é. Ele ultrapassa. Isso aí não dá para dizer que é, ainda, metafísica. O que dá para constatar é que ele faz o exercício de uma razão lúdica. É uma razão bastante ousada. É um pensamento que está em movimento, que está em fluxo, que praticamente não fecha muita coisa. De certa forma, se ele fechasse, estaria contradizendo o próprio modo de fazer filosofia dele. Então, a própria liberdade do pensamento dele pressupõe esse fluxo do pensar sem fechar conceitos de maneira analítica e mais contida. Quanto a implicações éticas, é sempre complexo falar de Nietzsche com relação à ética. Alguns até diriam que ele quer abolir a ética, que eu não vejo assim. O que ele coloca é que, assim como tudo demais vem a ser, a ética também vem a ser e está indo, sempre sendo recolocada no seu fluxo. Os valores estão sendo criados. e são criados como se criam as coisas dentro do jogo. Quanto a tudo é jogo, eu reluto muito em aceitar essa perspectiva, mas nessas últimas leituras que eu tenho feito, eu fico pensando, dificilmente dá para não dizer que para o Nietzsche tudo é jogo. porque tudo aquilo que se estrutura no âmbito humano, ele segue uma dinâmica de tempo e tal, em que dá para considerar que, como separado, o homem separado do mundo natural, ele se organiza na cultura em forma de jogo. O que vem a calhar, por exemplo, em Ruizinga, onde a cultura se organiza através da forma e da dinâmica de jogo. O Bataile, que é um autor que eu não incluí aqui, mas aparece mais adiante na minha pesquisa, ele vai dizer que não, que no Nietzsche ele separa jogo de empreendimento. O que é empreendimento visa sempre o depois, o por vir, seja o por vir terreno, seja o por vir no além. Então, quando você age no presente, sempre visando um ganho futuro, uma especulação futura, seja terrena ou ao além, você abriria mão, então, do caráter de jogo, do seu agir e do seu lidar com o mundo. Isso no Bataile. É algo interessante, mas eu vi isso em uma única obra dele, preciso ir além. Mas é uma perspectiva interessante. Ele vai dizer que o Nietzsche não está... Afirmar a vida e afirmar a existência é afirmar a vivência aqui e agora, o momento presente. Aquele que vive em função do futuro, seja terreno ou no além, ele se reprime e não joga. Não tem a alegria trágica. Ele abriria a mão da alegria trágica. Eu sei que o tempo já estourou, mas acho que a lição que a gente pode tirar dessa tua exposição aqui, das perguntas que o Fernando fez também, é que talvez você poderia escolher um desses fios, entende, na tua tese depois, se você vai percorrer o fio da estética, o fio da ontologia. Porque o que o Nietzsche está fazendo é uma nova forma de racionalidade, vamos dizer assim. Uma razão lúdica. É. Na verdade, uma nova metafísica. Eu chamei isso de uma nova metafísica a partir do gado, mas eu não sei o que você vai querer fazer. Ou ética, para amarrar, para não ficar, de repente, os exemplos, para não ficar misturando nas diferentes vibes. O Eugen Fink, só para concluir, o Eugen Fink, ele vê nisso, no Nietzsche, e a própria tentativa da abordagem de jogo do Eugen Fink, seria uma reatualização da cosmologia. A visão de mundo, é uma coisa que o Heidegger também discute bastante, a visão de mundo. O Fink toma isso e ele diz que é preciso resgatar lá Heráclito, Nietzsche e reatualizar o discurso cosmológico. É preciso elaborar uma visão de mundo. E o Fink usa, através de Heráclito, Nietzsche e Heidegger, a perspectiva do jogo. Então, além de uma nova metafísica, pode ser também uma nova cosmologia. Ok.